A Prefeitura Municipal de Arassatuba, no estado de São Paulo, anunciou a abertura das inscrições do concurso público. As inscrições devem ser realizadas do dia 10 de novembro de 2022 até o dia 14 de dezembro do mesmo ano, através do site da VUNESP. O prazo de validade do concurso público será de dois anos. Acesse nossa loja virtual através do link na descrição. Para ter acesso ao edital e material para todos os cargos deste concurso.